Chegou a hora de jantar, chegou a hora de você jantar O anjo tá servido e abençoado, vim, larga Pois tá na hora de jantar Você também não, você? Vem pra fila, vem jantar Chegou a hora do jantar Vem pra fila, meu irmão! Vem pra fila, meu irmão! Só, uma coisa só, meu desejo é Vem reinar de novo em mim Reinar em mim com o teu poder Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus Tu és o Senhor de tudo que sou Vem reinar em mim, Senhor Sobre o meu pensar, tudo que eu falar Faz-me refletir, a beleza que há em ti Tu és para mim, mas que tudo assim Vem reinar de novo em mim Reinar em mim com o teu poder Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus Tu és o Senhor de tudo que sou Vem reinar em mim, Senhor Sobre o meu pensar, tudo que eu falar Faz-me refletir, a beleza que há em ti Tu és para mim, mas que tudo aqui Vem reinar de novo em mim Reinar em mim com o teu poder Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus Tu és o Senhor de tudo que sou Vem reinar em mim, Senhor Vem reinar em mim com o teu poder Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus Tu és o Senhor de tudo que sou Vem reinar em mim, Senhor Reinar em mim com o teu poder Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus Reinar em mim com o teu poder Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus Vem reinar em mim com o teu poder Tati, faz cara de grávida Eu falei só o sonho de trabalho de parto Agora faz cara de quem está sendo gravada Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus Foi essa mesmo que eu queria Sobre a escuridão, sobre a escuridão Sobre toda a terra tu és o rei Sobre as montanhas e o porto só Uma coisa só, meu desejo é Vem reinar em mim com o teu poder Reinar em mim com o teu poder Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus Tu és o Senhor de tudo que sou Vem reinar em mim, Senhor Sobre o meu pensar, tudo o que eu falar Faz-me refletir a beleza que há em ti Tu és para mim, mais que tudo aqui Vem reinar de novo em mim Vem reinar em mim com o teu poder Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus Tu és o Senhor de tudo que sou Vem reinar em mim, Senhor Sobre o meu pensar, tudo o que eu falar Faz-me refletir a beleza que há em ti Vem reinar em mim com o teu poder Vem reinar em mim com o teu poder Vem reinar em mimm, as é o coração das pesquis Tchau, tchau.